Olá, eu sou José Marcena Batista, sou professor de farmacologia da Universidade Federal de Sergipe e também coordenador do CEPA, que é uma das comissões de ética de uso de animais da Universidade Federal de Sergipe. E a CEPA, que é uma dessas comissões, que significa Comissão de Ética de Pesquisa Animais, essa CEPA, atualmente, a gente utiliza um formulário online para submissão de propostas. Então, nesse vídeo, o meu objetivo é apresentar para vocês algumas explicações no preenchimento desse formulário. Realmente, tem muita gente que tem dúvida nesse preenchimento. Quando preenchem as propostas para a Comissão de Ética, às vezes preenchem de forma incompleta ou inadequada. Então, o meu objetivo é dar alguns esclarecimentos para que vocês enviem como preencher a proposta adequadamente. Reconheço que estamos apresentando alguns problemas no sistema. Inclusive, no último simpósio que eu participei, nesse ano, o 4º Simpósio Nacional do CONSER, foi informado que estão trabalhando nacionalmente para a construção de uma plataforma única no Brasil. Então, estamos aguardando que isso se competisse. Enquanto isso, nós utilizamos o nosso programa online, que eu vou apresentar para vocês algumas dicas de como preencher. Então, quando vocês entram no site, o seu a UFIS, aqui, seu a UFIS.br, apresenta mais ou menos essa nossa home page, que está atualizada, o home page de 2019, e aparecem aqui alguns campos, esse palco, formulários, orientações, membros e contatos. Então, para vocês, o que vai aparecer, o que significa, o que tem em cada uma desses ídolos. No item formulários, vai selecionar o tipo de estudo que você deseja. Na verdade, é para a subição do formulário. Você clica em formulário, você vai selecionar o tipo de estudo que deseja submeter. Na verdade, hoje, a comissão de diéria é só para vertebrados. Na janela, orientações, é um local onde vai ter uma breve explicação sobre o funcionamento do software e a forma de acesso das opções de formulários, inclusive tem um manual, inclusive tem um manual que vocês podem ler detalhadamente o preenchimento. Essa opção membros, ela é mais para o pessoal que compõe, os conselheiros da comissão de ética, os professores que são relatores, o coordenador, vice, também responsável pela secretaria. Contato, vocês que preenchem contato, eu preenchei uma coisa por escrito, é o SEWA. Nesse ícone aqui, a administração do SEWA, é uma área restrita a pedidos administradores e relatores cadastrados na comissão. Então, vamos falar do preenchimento desses formulários. Então, quando você clica no ícone de formulários, e clica novamente aqui, projeto envolvendo animais vertebrados, você clica aqui, acessar o painel do controle. Aqui vai aparecer, acessar o painel do controle. E então, quando você clica nesse acessar o painel do controle, clica aqui, vai solicitar os dados de acesso. Ou seja, vai selecionar o seu e-mail e sua senha. Se você não tem e-mail e senha, você tem que contactar a secretaria da comissão de ética para cadastrar seu e-mail e senha. Bem, uma vez que você tem o e-mail e a senha, você vai entrar neste campo. Você vai cadastrar, você vai preencher os formulários. Esse formulário, na verdade, ele é composto de quatro formulários. Um, dois, três e quatro. Os quatro formulários. O formulário 1, na verdade, são os dados pessoais do pesquisador e de toda a equipe envolvida. Então, você vai preencher o seu CPF, a finalidade, preencher todos esses campos. O título da proposta em português, o título da proposta em inglês, o pesquisador responsável, com os dados pessoais. Então, na verdade, eu vou apresentar no próximo slide um resumo de todas essas perguntas que aparecerão aqui. Então, a primeira parte é relacionada ao pesquisador responsável. Então, são todas essas perguntas. Eu estava detalhando aqui. Então, escrevi para cá, porque é mais fácil você visualizar. Então, é importante, na hora de preencher o formulário, vocês já tenham todas essas informações. E quando você preenche o formulário 1, você tem que validar, para ele salvar, para poder passar para o segundo. Mas, voltando aqui, essa primeira parte é do pesquisador responsável. Mas aí, quando você clica aqui, nesse maisinho, depois, vai abrir outra janela para você preencher os dados pessoais dos restantes da equipe envolvida. Seja alunos, seja outros professores colaboradores, técnicos, entre outros. Então, quando você clica nesse mais, vai preencher, aparecer esse campo. Novamente, para cada pessoa que você vai adicionar, para cada aluno, para cada técnico, você tem que testar todos esses dados pessoais. Na verdade, são essas perguntas, né? Novamente, os dados pessoais. E-mail, telefone, nome de instituição, etc. Nesse preenchimento importante, vai perguntar a experiência, se ele tem experiência, se não tem, votando não. Se tem sim, vai ser tem que informar o tempo, em anos de experiência que tem. Também a mesma coisa, o treinamento, sim ou não, o tempo de treinamento. Tem que preencher o link para acesso ao curriculado, informar o departamento, em que ele é lotado, a função da equipe. Aqui, aqui eu chamo a atenção, né? Se você está marcado na equipe, o aluno, por exemplo, o executor do projeto, ou mais de um aluno, ou técnico, também, seu executor, todos que são marcos, analados nesse formulário, se ele aparece como executor, no final, lá no formulário 4, será gerado um termo compromisso, e tanto o professor responsável, como os alunos executores, tem que assinar esse termo compromisso. Ok? E toda a equipe envolvida também será apresentada no certificado de aprovação. Bem, então, você preencheu o formulário 1, o dado do pesquisador responsável, e o dado de toda a equipe envolvida, coloca lá e validar, vamos voltar aqui para você visualizar, validou o preenchimento, vamos para o formulário 2. Esse formulário 2 e o 3, na verdade, são informações específicas do projeto. Então, para resumir, eu coloquei aqui todas as informações que são solicitadas a respeito do projeto. As instituições, a instituição ou instituições envolvidas, você vai ter, então, você vai colocar o resumo da proposta, os objetivos, a justificativa e relevância daquela proposta, que eu chamo a atenção, que assim que a ausência, a gente já comentou isso, assim que a ausência de estudos prévios, quando aquele animal não é justificativo o suficiente para você utilizar animais, você também vai preencher de alinhamento experimental, ou seja, o protocolo, a origem dos animais. Aqui eu chamo a atenção, porque a origem do animal, a origem dele foi da Fiocruz de Salvador, digamos. Então, essa Fiocruz de Salvador não está cadastrada no nosso selo, então, você tem que solicitar na selo aqui, em rua. Então, esse animal foi de uma outra ponte, um animal que você pegou na fazenda, está realizando trabalho na fazenda X, em tal lugar, no Trabalicão, por exemplo, vai ter que pedir também que seja cadastrada no selo essa unidade de origem. Também, para encher informações da espécie detalhada, insetos, raça, linhagem, o N, você vai usar na amostra dos experimentos, todos os dados detalhes sobre os animais, idade, peso, do animal, as instalações, eles vão ficar lá, o estado da instalação, por exemplo, o tipo de forragem, o nome da animais coárea, também, por exemplo, pode preencher os dados da instalação, uma dimensão, renovação de ar, etc., todos esses dados terão que ser preenchidos. Cada um, o campo de isso, é uma pergunta que você tem que preencher sobre os animais. O local do experimento também é importante, onde será a realidade do experimento, os procedimentos, e você também é importante, você vai fazer um trabalho com rato, por que vai usar rato naquele trabalho? Você, no indicativo do uso do procedimento naquela espécie. Também, você vai preencher o destino dos animais, se for mais geneticamente codificados, você tem que conectar o documento da provisão da comissão interna de biossegurança, ou pelo menos um comportamento que você submeteu para esse setor. Também, pergunto se vai ser utilizado material radioativo ou não. Então, se sim, você vai especificar o detalhamento sobre o agente radioativo, os cuidados que você tem, tanto o armazenamento como o método de escargo, e também o cronograma, previsão do início e fim do projeto, mês e ano. Bem, para encher o formulário 2, você vai para o 3, e ainda informações de projeto, grau de invasividade, vamos, que no formulário 1 temos 4 graus de invasividade, 1, 2, 3 e 4. E lá no formulário, você clica o mouse, aparece a explicação do que significa cada grau de invasividade. Você também vai dizer se envolve estresse ou não do trabalho, fazer o tipo de estresse, se envolve dor, se é dor intencional ou não, tem pergunta específica lá. Ah, se envolve dor, vai usar fármacos para dor, ou você vai preencher que fármacos é esse, baseado no princípio ativo, não é para o nome comercial. Bem, aqui eu vou adiantando, por exemplo, estresse, fármacos, etc. No programa lá existem algumas sugestões, por exemplo, estresse, fármacos, via administração, o conteúdo é controlado pela CEUA. E lá, se você vai colocar um fármacos e não existe, não existe aquele fármacos, não tem opção você colocar outro, você tem que solicitar que inclua aquele fármacos. Mesmo com o estresse, o que o estresse você vai induzir, não tem lá no banco de dados, no formulário, você tem que solicitar a inclusão disso. e os princípios ativos, pelo nome genérico, tem que ser de acordo com a denominação comum brasileira ou denominação comum internacional. E se o fármacos você vai usar, a mesma coisa, se o fármacos você vai usar não está lá, no formulário, você tem que pedir a inclusão deles. Então, voltando, você vai, para cada coisa você vai preencher. Aqui o pessoal confunde, porque se você está marcando lá que envolve dor, então você vai escrever e vai usar um fármacos analgésico para a dor, que isso eu deixei em destaque, você vai relacionar todas as informações sobre esse fármacos. O nome, baseado pelo princípio ativo, como mencionei, a dose, a via, a frequência de mentiração, a duração dessa mentiração. Se vai ao cirurgia, qual cirurgia? Ah, se vai ao cirurgia, provavelmente você vai usar anestesia, mas qual fármacos você vai usar nessa anestesia? Qual o princípio ativo? A mesma coisa, aquelas mesmas percânticas. Ah, se eu não vou estar na cirurgia, vai ter uma recuperação. Você não vai recuperar, você não vai recuperar, vai morrer ali. Não, se recuperação, quanto tempo você vai observar em horas, quanto tempo em horas você vai observar. E aí, é importante você também informar as condições pós-operatório, o que você vai observar, o que você vai monitorar nesse pós-operatório. se vai usar um fármico pós-cirúrgico, por exemplo, analgésico, tem cheio de tudo, um antibiótico, também tem cheio, os cuidados pós-cirúrgico, posições de higienização, acompanhamento desse animal, climatização, etc. Se você vai pichar substâncias, substâncias testes, etc., animal, não. se sim, você vai escrever o que tipo de inoculação você vai usar nesse animal. E outras drogas que você não listou assim, você pode colocar aqui. Com todo detalhamento. Ah, vai ter coleta de material biológico, vai ter coleta, você vai especificar que material vai ser extraído. Por exemplo, vai ser extraído sangue. E aqui eu faço uma observação, né? Corredores, por exemplo, rato, você não pode recoletar sangue, tem que coletar no máximo 10% o volume de líquido animal. E é essencial que você faça a reposição desse líquido com o soro fisiológico esterilizado, se você vai coletar sangue. Ah, você coletou sangue, nosso exemplo de sangue, com que frequência vai ser coletada, a quantidade vai ser coletada, o método de coleta, se esse material obtido desse material biológico vai ser usado ou não em outro projeto. Eu citei aqui o exemplo de sangue, mas pode ser coletado outro material biológico. Por exemplo, você pode sacrificar um animal, usar um animal para tirar um coração, tirar um fio, tirar um rinde, etc. E pode ser usado nesse projeto e também pode ser guardado, armazenado para utilizar em um projeto futuro. Então, tudo isso vai ser formado. Ah, tudo de eutanásia, se vai eutanasear, se sim, qual método de eutanásia? Ah, a gente já falou no vídeo anterior sobre eutanásia, por exemplo, que anestésia, uma dovedosa anestésia, que dovedosa se vai utilizar? E se o via, dose, etc. E se for um método restrito, você tem que apresentar uma justificativa, porque vai usar um método restrito. e também, além disso, você vai preencher as informações de descarte, na maneira que isso vai ser armazenado e descartado e por qual emprego o tipo de descarte será realizado. Bem, você preencheu todas essas informações, coloca, fica lá em validar, finalmente, vai aparecer esse último formulário, que é o quarto. Na verdade, esse quarto, você vai clicar, por exemplo, do termo compromisso e permite que você faça o download desse termo compromisso. Quando você faz o download, você baixa, faz o download, o primo, e o responsável do projeto, todos os executores, se você colocar os membros com a função executora, ele vai aparecer, automaticamente, ele aparece nesse termo compromisso. Todos, o responsável e a equipe executora tem que assinar. depois que você assinar, você pode escanear e faz o upload lá para o sistema. Voltando aqui, então, você faz o upload lá para o sistema. Aqui também, você pode o quê? Fazer o upload do projeto de pesquisa. Aqui eu faço uma ressalva que o nosso programa está pedindo aqui, se você não anexar o projeto de pesquisa, ele não aceita. mas o que importa para a gente mesmo é formulário de submissão. Esses quatro formulários que vocês preencheram, os três anteriores, as intenções de formulário. Então, esses formulários, a gente precisa conter detalhadamente todas as informações contidas no projeto. Certo? Porque eu estou batendo, chamando a atenção para isso. que é muito comum, mas é muito comum mesmo a gente ver propostas enviadas à Comissão de Ética em que o formulário de submissão é que o do origem está de um jeito e no projeto de pesquisa pode ter divergências, está diferente. E aí, a gente bate naquilo. E agora? E aí, a gente dizia, quando a gente usar o sistema manual, tem que haver homogeneidade. Hoje, nós dizamos ênfase ao formulário de submissão. Então, vejam, se o projeto de pesquisa por mais completo que ele esteja, não importa. O que importa para a gente é o formulário de submissão. Esse projeto de pesquisa, na verdade, é só para a gente complementar alguma coisa, consultar alguma coisa se necessário. Inclusive, a gente já decidiu mesmo na Comissão de Ética que a gente, a questão operacional do programa vai retirar esse aqui do projeto de pesquisa, vai ficar esse aqui da forma opcional, não como obrigatório. Outra situação, por exemplo, nesse formulário tem que constar as referências, que é o que acontece. naquele campo lá onde tem, vou voltar aqui, na metodologia, você descreveu toda a metodologia, descrição detalhada, não, não, aqui não é, não é isso, desculpa, não é metodologia, procedimento, não é? procedimento, então você detalhou toda a metodologia. Então, aqui você tem que citar as referências, então, nesse preenchimento formulário, dois e três, você tem que citar a referência. por quê? O que está acontecendo? Às vezes o pesquisador preenche aqui, talvez seja o próprio formulário, isso não está claro, mas, repetindo, todas as informações necessárias do projeto têm que estar contidas nesse formulário, com as referências. Então, o que acontece? Ele não coloca a referência, mas a referência está no projeto, então isso é a dependência, a gente pede para que as referências sejam citadas no formulário, porque, repetindo, esse projeto aí, ele está, então, obrigatório por uma questão técnica, mas nós não somos obrigados a consultar esse projeto. Serve apenas para dar apoio, consultar algum detalhe a mais, mas toda a informação necessária tem que estar no formulário, principalmente, voltando aqui a referência, principalmente referências relacionadas com a metodologia que você vai usar aqui no protocolo. Ok? Então, o projeto, como o tempo, vamos deixá-lo de forma opcional, mas todas as informações têm que conter nesse formulário. Repetindo. Ok? Bem, você preencheu esse formulário, foi submetido à CEURA e a CEURA fez a reunião, a CEURA reunião, e dê um parecer do teu projeto. Pode ser um parecer já aprovado, se você preencheu tudo direitinho, os relatores, ah, relator considerou tudo um sucesso, passou na reunião, a reunião também, na reunião do comissão, ok, estava tudo aprovado, pode. Mas, é muito comum haver uma pendência. Então, como é que você faz para acessar, ver o status da sua proposta? Então, você faz a mesma coisa, vai lá em formulário, tem que acessar o painel de controle, vai clicar ali, vai pedir usuário e senha, você acessou. Digamos, está aqui, está aquele propósito, por exemplo, hipotética, depois eu não, eu efeiti algo sobre o coração de Rafa, não me importe, uma situação hipotética, uma simulação que eu fiz em 2019. Então, digamos que essa proposta está com pendência, pendência. Aí, você quer ver qual foi a pendência, ou seja, qual foi o parecer do relator. Então, você vai clicar aqui, você clicando aqui, acessa o parecer. E agora, você vai acessar o teu formulário para corrigir essa pendência. Então, você vai clicar aqui, você vai acessar novamente o formulário e clica para sanar as pendências. Então, você resolveu todas as pendências e submeteu. Mas, aqui eu chamo a atenção, né? São quatro formulários, um, dois, três e quatro. Então, o importante, outro problema no programa, se eu estou a pendência lá na página um, informação da equipe. Então, quando você preenche a página um, você tem que validar e continua. Se você só parar na página um, o sistema não atualiza. Então, infelizmente, você tem que passar nos quatro formulários novamente. Então, página um, validou. Mesmo que o erro seja só na página de dependência, seja só na página um. Só no formulário um. você tem que correr em todos. Então, digamos, se tu a pendência só no formulário um, você resolveu ir para lá, validar, vai na dois, validar, vai no três, validar, até no quatro. E se você não fizer isso, infelizmente, o sistema não atualiza. Mas, você resolveu a pendência e o teu projeto já está aprovado. Está aprovado. Então, você pode, opção, você pode ver aqui. Se você clica aqui em atualiza, se você clica aqui em aprovado, se você clica em aprovado, você vai ter certificado, você vai ter por aqui. Agora que aqui não sai assinado. É outro problema que nós temos. Não sai assinado por aqui. Então, não adianta. se você tem o projeto aprovado e você quer fazer alguma atualização, alguma edição desse projeto, você clica em atualização e aí aparecem várias opções. Emenda, ou seja, alteração, você quer fazer também metodologia, equipe envolvida, prorrogação do prazo, alguma coisa desse tipo. Ou, você tem aqui o relatório parcial, o relatório final, ou até mesmo cancelar. Você clica aqui para aparecer todas essas opções. e por lá aparece isso. Então, se você clica emenda, você vai preencher aqui o resumo, 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 ou anexar algum documento, etc. O resumo, digamos que você vai submeter agora o relatório final. Então, veja, ao submeter o relatório final, ou, se o projeto já foi concluído, você quer cancelar também, ou quer cancelar a proposta, digamos, ao submeter o relatório final ou o cancelamento da proposta, assim que esse documento, ou seja, o relatório final já foi aprovado pela SEUA, todas as atividades do projeto serão inativadas, ou seja, você não terá mais acesso. Então, digamos que você pediu cancelamento ou enviou o relatório final, depois que a SEUA analisou esse relatório final, já concluiu, você não tem mais acesso. Ok? Então, muito obrigado, espero ter contribuído para que todos enviem essas propostas de forma adequada. Muito obrigado. Obrigado. e aí e aí e aí e aí